Sejam super bem-vindos ao canal Coisa de Famoso, e o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos. Temos hoje o Natal super especial do Leonardo, da Poliana Rocha e toda a família reunida. Aqui Poliana Rocha é um vestido super lindo verde, inclusive combinando com a Nora Virginia Fonseca. Esse Natal foi na casa da Poliana Rocha. Poliana mandou montar uma estrutura de teto e deu tudo certo. No início aconteceu que quando toda a estrutura estava montada, choveu e o telhado que era de plástico rompeu, mas a equipe consertou e deu tudo certo. E o menino Jesus, bem bebezinho, receberam uma visita de três pessoas. Quem eram essas três pessoas? Os reis magos? Sim. Sim? Então hoje a gente trouxe uma surpresa? Isso mesmo! Então, pra começar essa história, eu quero ver agora, eu vou fazer umas perguntas e eu sei que todo mundo sabe. Tem uma mulher muito especial nessa história. Qual é o nome dela? Maria. Nossa, a criança tá bem treinada. Não teve uma noite muito especial em que Maria recebeu uma visita. Uma visita de um anjo. Qual era o nome do anjo? Gabriel. Gabriel, olha só, tá todo mundo sabendo. Então, depois sim, Gabriel. Avisou. Gente, já com tudo pronto. Olha o perrengue que me aconteceu. A estrutura, gente, com a chuva de vento que Deus cedeu toda. Mas eu espero que o pessoal venha aqui. Renato chegou pra me socorrer. A Isa acabou de sair daqui com tudo montado. E olha aqui, não sei agora o que vai ser mais do nosso Natal. Mas tá tudo nas mãos de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Gente, o pessoal da tenda já tá chegando com a equipe deles. Renato tá aqui me dando uma força. A Isa voltou também. Eu não sei cadê ela, mas ela voltou. Meu amor, me dando apoio moral. Isa também já voltou, tadinha. A Isa mal foi embora, já voltou. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Aqui está nossa barraca do Natal. Tava prontinho. Aí veio um vento maravilhoso. Tirou. Arrancou-se a barraca. Quem estiver vindo para o Natal, prepara. Traga uma sombrinha. Ok? Lá tá meu amor, com decepção. Mas tudo certo. Tudo. Em nome de Deus. Tá tudo beleza. Tudo maravilhoso. E a dona Iponina, a mãe da Polina Rocha, esse ano, ela quis passar ao lado da família lá em Belo Horizonte. E temos aqui histórias da Polina Rocha, mostrando todo o jantar maravilhoso. E o Leonardo aproveitou esse dia tão especial para dar uma palavrinha para a família. Alô, meu povo. Minha pova. Ó, você é meu. Eu fui chegando, o marimbom deu duas pregadas de mim. Pegou nas costas e deixou para a cartucheira de vovó Carme. Tá inchado aqui. Escapei, graças a Deus. Graças ao álcool que a gente, né? Que a gente passa. Não bebo. Você sabe que eu não bebo, graças a Deus. Mas é melhor beber que já vá direto para o lugar que tem. O sangue. Gente, é o seguinte. É uma noite maravilhosa. Uma noite muito especial. A noite é o aniversário do nascimento de uma pessoa muito louvada. O nosso rei. O nosso redentor. Jesus Cristo. Escapei, graças a Deus. Graças ao álcool que a gente passa. Não bebo. Você sabe que eu não bebo, graças a Deus. Mas é melhor beber que já vá direto para o lugar que tem. O sangue. Gente, é o seguinte. É uma noite maravilhosa. Uma noite muito especial. A noite... Aniversário do nascimento de uma pessoa muito louvada. O nosso rei. O nosso redentor. Jesus Cristo. Amém. Amém. E que... A gente sabe. Tudo nesse mundo é Ele. Tudo que Ele põe a mão. Vira ouro. Ele é maravilhoso. Sempre foi. Sempre será maravilhoso. E nós estamos hoje sem a nossa querida madearca, minha mãezinha. Maravilhosa. Uma noite muito especial. A noite... Aniversário do nascimento de uma pessoa muito louvada. Louvada o nosso rei. Nosso redentor. Jesus Cristo. Amém. Amém. E que... A gente sabe. Tudo nesse mundo é Ele. Tudo que Ele põe a mão. Vira ouro. Ele é maravilhoso sempre. O que foi, sempre será maravilhoso. E nós estamos hoje sem a nossa querida. Querida madearca, minha mãezinha, que Deus levou no dia 2, dia 1º de abril, no dia da mentira. Maravilhosa. Que é o nascimento do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Amém. 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 Agradeço a presença de todos vocês, meus familiares. Se não fossem vocês, a gente... Nós estaríamos aqui hoje, nessa reunião familiar, né? Firme. Firme, forte. Firme até agora, que ninguém bebeu ainda. Mas eu estou começando a tornear. Pronto. Igual o garfo no pudim. Mas a gente... Nós temos aqui um homem de Deus, que tem o dom da palavra, que vai falar para nós. E nós estamos todos ouvidos a você, meu querido Padre. Padre, chega cá. Dê a benção. A nós que ainda estamos precisando. A nós que ainda estamos precisando. Porque até hoje eu não acredito que a gente perdeu uma pessoa tão querida. Mas como diz que Deus quer as pessoas maravilhosas, boas, amigas, né? Juntos dele. Ele está certo. Porque tanta gente ruim vai pra lá. Continuamos com o Natal super feliz da Poliana Rocha e do Leonardo. A Virgínia Fonseca aqui, com o sobrinho e afilhado Gabriel, Margarete, Poliana, Nélcia e todo o pessoal lá, curtindo muito a essa festa de Natal. Olha só. Momento da festa, né? De comemorar. E a Virgínia Fonseca, que estava com um vestido super lindo verde, trocou de roupa para curtir a festa mais confortável, né? Ela estava com um salto bem lindão. Alto, ela tirou e colocou um sapatinho mais confortável para curtir bastante. Olha só, Monique, Isabela, o William e muitas outras convidadas. As filhinhas do Pedro Leonardo. O Pedro Leonardo também estava. Leandra Costa também compareceu. E muitos outros familiares. Poliana, lindíssima. E aqui a gente tem a mãe da Melody, a Melody e a Margarete. E a gente do canal Coisa de Famoso deseja um Feliz Natal. Uma boa festa para todos nós, para todos vocês. Muito obrigada por sempre estarem aqui assistindo aos vídeos dos famosos. Também serei feliz. É preciso que o Natal seja, de fato, todos os dias. Para que o amor de Deus nasça no coração da humanidade. A gente aprenda a se amar mais e a fazer menos guerras. A se amar mais e a fazer menos conflitos. A se amar mais e a encontrar Jesus no coração do nosso semelhante. Que Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, nos ensine a acolher esse Jesus que vem. Ele toma a iniciativa. Ele se importa conosco. E que nós possamos iluminar a todas as pessoas que nos cercam. Onde quer que estejamos. Jesus vai nascer todos os dias no coração de cada um de vocês. Se vocês assim o desejarem. Se vocês assim abrirem as portas a Ele. Convido vocês a rezarmos juntos a oração que o Senhor nos ensinou.